A Universidade Estadual de Londrina divulgou hoje o resultado dos recursos da prova de títulos e a pontuação definitiva da prova discursiva do concurso da Educação Básica de Londrina. A Soraya Barros tem as informações ao vivo pra gente. Isso, Cid, desde as 5 horas da tarde estão disponíveis então os resultados definitivos, as pontuações aí definitivas da prova de títulos e também da prova discursiva e os candidatos que entraram com recurso questionando o resultado dessas duas provas também agora poderão acessar as respostas que a COPS deu a esses recursos. Também está disponível a classificação dos candidatos e agora foi aberto um prazo para novos recursos para quem for questionar então essa classificação. Bom, o prazo é até o dia 28 de janeiro e no dia 31 de janeiro a gente tem o resultado oficial com os classificados oficialmente e nesse caso com todos os recursos já esgotados. Então é aquele momento então que a banca que organizou a prova ali do concurso bate o martelo e define quem foi aprovado ou não e que vai então assumir as vagas aí da Educação Básica aqui de Londrina. Bom, e como que vai funcionar a partir daí? Vale lembrar que a gente teve mais de 10 mil inscritos para este concurso, pouco mais de 9 mil pessoas fizeram a prova e daí foram 50 questões objetivas mas a prova discursiva aí também de títulos para 369 vagas. A remuneração então para quem for aprovado vai ser de R$ 4.691 com uma carga horária semanal de 30 horas. Esses profissionais assim que forem convocados que saem a classificação oficial no dia 31 vão passar por treinamento. Vale lembrar também que a gente está com o concurso dos professores de Educação Física em andamento e hoje foi divulgado o gabarito e a partir de amanhã a gente já tem o resultado provisório das notas da prova objetiva e também o edital de convocação daqueles candidatos que se autodeclararam afro-brasileiros. Para esses candidatos então serão realizadas entrevistas para validar essa autodeclaração nos dias 4 e 5 de fevereiro e no dia 6 aí sai o resultado com a convalidação dessa declaração que a pessoa é de fato afro-brasileira. Ainda sobre a prova vale relembrar que 1.081 pessoas participaram, fizeram então ali a prova objetiva e também a prova discursiva e no caso esses professores vão trabalhar então para a Secretaria Municipal de Educação desde o P4 até o quinto ano então do ensino fundamental planejando e ministrando as aulas, cargo horário também de 30 horas semanais e salários de R$ 4.691. A previsão, a expectativa é que eles já comecem a trabalhar a partir do mês de abril. Obrigado. Obrigado.